Olá, eu sou o Carlos. Eu tô gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos pra encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu tô fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você tá vendo na descrição pra saber mais sobre o kit de técnica para guitarra rock. E também pra você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o kit de técnica para guitarra rock pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que seguir passo a passo e que aliadas ao kit de técnica para guitarra rock me ajudou a conhecer o caminho para desenvolver minha técnica em tempo recorde e sem enrolação. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você tá aqui nesse vídeo, é porque quer aprender sem mistérios o passo a passo de como tocar os solos completos. Ter domínio sobre o braço da guitarra, podendo tocar como sempre quis. aprender sobre padrões de escalas e como utilizá-las para improvisar e criar melodias. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu ficava perdido com muitas informações. Não conseguir tocar como queria. Não sabia como organizar os estudos e como deveria estudar. Tinha dificuldade para memorizar escalas. Tudo que você tá sentindo, eu já senti. Embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja conhecer o caminho para desenvolver sua técnica em tempo recorde e sem enrolação. Aprender sem mistérios o passo a passo de como tocar os solos completos. Ter domínio sobre o braço da guitarra, podendo tocar como sempre quis. Aprender sobre padrões de escalas e como utilizá-las para improvisar e criar melodias. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o kit de técnica para guitarra rock. O kit de técnica para guitarra rock não é vendido no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link tá aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do kit de técnica para guitarra rock. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o kit de técnica para guitarra rock. E lembre-se, tudo isso só funciona com o kit de técnica para guitarra rock. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compre agora, garanta o seu e não perca.